Olá, sejam bem-vindos no meu novo vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia e hoje a gente vai falar sobre o Ethereum, o que é essa criptomoeda ou não que tem aí tomado as manchetes dos jornais com operações milionárias. Mas antes de tudo, se você puder se inscrever no canal e deixar o seu like para você ser notificado toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui para vocês. Mas vamos lá. Primeiro, o Ethereum, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma criptomoeda. Para quem conhece um pouco sobre blockchain, como é a forma de transação entre o Bitcoin e o Ethereum, por exemplo, são formas descentralizadas de você gerenciar os aplicativos. O que significa isso? Significa que, por exemplo, você pode emprestar capacidade de dados do seu computador para fornecer o cálculo para gerar o Bitcoin e o Ethereum. Isso é uma forma descentralizada. E o Ethereum faz o que nessa história? O Ethereum tem uma moeda que recompensa os produtores desse app, que é conhecido como Ether. Então, esse Ethereum paga os desenvolvedores de plataformas como a Blockchain, por exemplo, com Ether. E esse Ether, no caso o Ethereum, ele ficou muito conhecido pela valorização que teve agora nos últimos anos e, principalmente, pelo patrimônio bilionário do seu criador. Vitalik Buterin criou o Ethereum por volta de 2013 como forma de aplicativo, conforme eu disse, e popularizou o pagamento de recompensas. E essas recompensas começaram a ser comercializadas. Para quem viu, nas últimas semanas, houve a divulgação de uma cifra bilionária que tornaria o Vitalik Buterin o quinto homem mais rico do mundo por conta da criação do Ethereum. Então, como ele tem ainda muito Ether, que é a moeda do Ethereum, em sua carteira, isso o torna muito, muito rico, semelhante ao que acontece com o Bitcoin. O Bitcoin tem uma história, para quem não viu o vídeo, acesse esse card aqui acima, que eu explico lá tudo sobre o Bitcoin. E no Bitcoin tem uma história parecida com o possível criador do Bitcoin. E que ele também tem uma fortuna bilionária, que ele usa o codinome, né? E a gente ainda não sabe se essa procedência realmente é confiável, porque, afinal de contas, ele nunca apareceu igual o criador do Ethereum. Mas vocês acham que vale a pena investir no Ethereum? Eu, particularmente, eu acho que toda moeda digital, ela, assim como todas as outras formas de transferência em dinheiro, ela tem riscos e retornos. Por que risco e retorno? Quanto maior o risco, geralmente o maior o retorno. Não é uma coisa que você pode falar, né? Eu vou vender minha casa e botar tudo em Ethereum, porque ela vai valorizar 5.000% em um ano. Pode acontecer isso? Pode. Mas como o movimento da moeda é relacionado à especulação, não é um movimento relacionado à solidez do ativo. Porque a solidez do ativo, ela se dá pela base tecnológica que ela tem, da segurança das transações através da blockchain, assim como o volume que tem em custódia. É semelhante ao dólar. Por exemplo, o dólar tem o lastro e o dólar, que geralmente eles associam ao ouro. Mas é até controvérsia essa história, porque muitas vezes o Fort Knox, que as pessoas falavam que tinha muito ouro lá, que isso dava solidez à moeda, foi trocado pela política. Porque se você tem uma política altamente instável, a sua moeda desvaloriza. Então o ouro se torna quase que irrelevante. Assim como as moedas digitais. Se você tem muito volume em custódia com órgãos competentes, por exemplo, a Bitcoin já tem corretora, Bitcoin já tem vários pontos de apoio. Então ele já tem uma base sólida, assim como as mineradoras de Bitcoin, as corretoras de Bitcoin também já estão corretando. O Ethereum, o Litecoin e recentemente o Dogecoin, que vai ser meu próximo vídeo no canal aqui, que eu vou falar um pouco sobre essa criptomame moeda. Então eu acredito que o ativo vá sim se valorizar, assim como o Bitcoin, eu acredito que o céu seja o limite. Por quê? O Bitcoin, assim como o Ethereum, eles não têm regulação, eles não têm um banco central emitindo moeda. E o que as pessoas mais buscam é que o seu dinheiro seja global. Imagina você que deposite um valor em Ethereum e saque no Japão esse Ethereum, no valor que você colocou. Então você não precisa do governo para tomar conta dessas transações e nem interferir no seu dinheiro. E eu acredito que isso seja o futuro. E tanto é o futuro que o governo está vindo para as criptos. Porque atualmente, por exemplo, a China já adotou a sua moeda digital como a moeda mais usada. O PIX hoje é uma forma de moeda 100% digital, mas não permite a valorização porque é controlado por um banco central. Então a gente tem todas as regras políticas por trás da moeda. Mas o Bitcoin e o Litecoin têm esse valor de especulação, que faz o ativo subir, cair, subir e cair. Mas eu acredito que devido à escassez dessas criptomoedas e o aumento da procura, que é a popularização desses ativos, eu acredito sim que as criptomoedas serão o futuro. E se não tiver nenhum evento gravíssimo, por exemplo, a proibir o uso de Bitcoin nos Estados Unidos, proibir na Europa, isso ser um movimento em escala global, aí sim o Bitcoin e o Ethereum, principalmente, vão sofrer demais e podem correr o risco de acabar sim. Mas eu não acredito que isso seja o caminho. O caminho é fazer moedas paralelas para competir, que eu acho que a competição até é saudável nesse ponto, porque cria novas alternativas a gente transacionar o dinheiro sem ter essas amarras de banco central definindo seu valor, preço, como transferir. E no sistema que é muito mais confiável, inclusive, do que os nossos bancos centrais, porque, afinal de contas, o blockchain é um caderno que todas as transações ficam anotadas, é altamente seguro, o sistema, como eu disse, é descentralizado, porque o Ethereum até surgiu por conta disso. Então, eu acredito sim que o Ethereum seja uma boa opção de investimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui e lembre de ativar as notificações do canal para você ficar por dentro de tudo que eu lanço aqui. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!